Seu canal no YouTube foi invadido, foi hackeado, sua conta foi roubada e agora você não tem mais acesso ao seu canal no qual você trabalhou tanto, por meses, talvez por anos. Isso é devastador. Eu acabei de passar por isso, mas eu tenho boas notícias pra te dar. Você pode recuperar o seu canal. Então, primeira coisa, respira fundo, que vai dar tudo certo. Você vai recuperar o seu canal. Eu acabei de passar por esse processo com o meu canal e foi recuperado completamente. Já tenho acesso novamente. Inclusive, esse vídeo é o primeiro que eu estou postando depois desse processo de recuperação do meu canal. Felizmente, existe uma equipe extremamente prestativa da comunidade do YouTube e do próprio YouTube especializada em recuperar canais que foram hackeados e roubados. E eu quero já aproveitar de cara pra agradecer todo esse pessoal sensacional, atencioso, prestativo. Olha, eu fiquei surpreso com toda a atenção que me deram. Porque isso acontece muito, gente. Não é só com você que está acontecendo isso. Muita gente está sendo roubada, está perdendo o seu canal. Então, fica ligado nesse vídeo. Segue minhas dicas passo a passo que eu vou ensinar agora a você tudo o que você precisa fazer pra recuperar o seu canal como eu fiz, como eu recuperei meu e vai dar tudo certo. Calma, respira. Você encontrou a solução. Você chegou no lugar certo. Só pra você ter uma ideia, o meu canal no YouTube, ele tem mais de 750 vídeos. Ele já existe há mais de 9 anos e ele tem mais de 220 mil inscritos. Imagina como eu me senti quando um belo dia eu acordo e não consigo mais acessar meu canal e eu vejo várias postagens de vídeos no meu canal promovendo programas crackers, programas craqueados, programas roubados, pirataria, um monte de coisa que eu não postei. Foi um susto enorme e talvez você esteja passando por isso, mas como eu falei, respira que nós vamos sair dessa. Você vai sair dessa como eu saí e como muitos outros youtubers que tiveram seus canais roubados também saíram. Felizmente, temos uma equipe muito legal que vai nos ajudar. Mas antes de começar o tutorial sobre como recuperar o seu canal, já se inscreve aqui e já curte esse vídeo pra ajudar a gente. Agora, vamos às primeiras orientações pra você. Primeira coisa que você vai fazer, primeira coisa, você vai passar um antivírus, não, dois antivírus no seu computador e no seu celular. Se você usa o seu computador, se você usa sempre o seu computador pra acessar o seu canal e pra fazer postagem e tudo mais, então você tem que priorizar passar antivírus no seu computador. Porque provavelmente o seu canal foi roubado porque você baixou algum programa malicioso, um vírus, um cavalo de troia que eles falam, que é um programa que fica ali monitorando o que você faz, que rouba informações do seu computador para que os ladrões consigam acessar seu canal. Então você vai baixar dois antivírus, se você ainda não tem, o Avira e o Avast. Dois antivírus gratuitos. Você não precisa comprar nenhuma versão paga, somente as versões gratuitas. Você vai baixar no seu computador, se você faz o trabalho no seu canal por meio do seu celular, também você vai instalar no seu celular e vai fazer um escaneamento completo com os dois antivírus pra varrer o seu computador, limpar o seu computador de qualquer vírus, qualquer malware que exista lá. Porque senão não adianta nada você recuperar o seu canal, se o programa que rouba os seus dados continuar no seu computador, ele vai roubar de novo o seu canal, você vai perder de novo. Então o primeiro passo é você varrer o seu computador contra vírus. Então usa esses dois, que são os melhores, que eu pesquisei bastante, eu fiz isso. Usa os dois. O que um não pegar, não vai pegar no outro. O Avira e o Avast, versões gratuitas. Você não vai pagar nada. O segundo passo é você ter um e-mail pra se comunicar com a equipe, que vai dar o suporte pra você recuperar o seu canal, e você tem que ter um e-mail que você tenha certeza que é seguro. Então, depois que você passou o antivírus, você tem um e-mail com todo o processo de segurança de validação em duas etapas pra acessar seu e-mail e tudo mais. Você pode criar um e-mail novo ou usar um e-mail que você já tem, desde que você tenha certeza que ele está seguro, que ele também não foi invadido. Porque eu vou mostrar daqui a pouco aqui na tela o que aconteceu no meu caso. Eles trocaram o e-mail da minha conta de acesso ao meu canal no YouTube, e o e-mail que eles colocaram aparece pra mim aqui, mas eu não consigo acessar. Eu vou mostrar daqui a pouco na tela. Então, você vai precisar ter um e-mail seguro pra você se comunicar com as equipes que vão te dar o suporte pra recuperar o seu canal. Agora, vamos pra tela do computador, que eu vou mostrar pra você o passo a passo pra você recuperar o seu canal com a ajuda da comunidade do YouTube e também dos especialistas em recuperação de canais hackeados ou roubados do próprio YouTube. Então, pessoal, eu estou mostrando essa tela aqui porque, em algum momento, o pessoal vai orientar você a tentar recuperar a sua conta de e-mail que você usava pra acessar o seu canal no YouTube, como aconteceu comigo. E você vai ver uma tela como essa, com as informações e tal, pedindo pra você seguir essas etapas aqui pra recuperar sua conta no Google, né? Então, clicando nesse link, você vai pra uma tela como essa, onde você vai tentar recuperar o seu canal ou o e-mail que agora é o e-mail de acesso ao seu canal. No meu caso, os invasores trocaram o e-mail do meu canal pra esse e-mail aqui. E esse e-mail, quando eu fui tentar recuperar, eu não tenho senha dele. Então, não dá pra eu ir aqui em próxima, colocar senha e acessar, porque eu não sei qual é a senha que os ladrões colocaram aqui. Então, não adianta. Aí, eu cliquei aqui, tentar outro jeito. Quando eu cliquei em tentar outro jeito, olha o que aconteceu. Ele fala assim, verificando se é você mesmo, insira a chave de segurança na porta USB. É isso que tem acontecido com muita gente que teve o canal hackeado e roubado. Os ladrões, eles colocam um sistema de segurança através de chave USB. E a gente não tem isso. Então, você vai ter que informar isso pra equipe que vai te dar o suporte, pro pessoal do YouTube, que você não consegue acessar a sua conta. Porque, primeiro, eles vão tentar ajudar você a recuperar o acesso à sua conta, ao seu canal, pelo e-mail que você tem acesso à sua conta. Mas você não vai conseguir. Provavelmente, né? Agora, se você conseguir recuperar, não tiver esse problema aqui, você conseguir recuperar a sua conta, tudo bem. Vai economizar etapas aí no processo, né? Mas, geralmente, é isso aqui que acontece e você não consegue mais recuperar. Então, qual vai ser o procedimento que você vai seguir para recuperar o seu canal? O primeiro passo vai ser você chegar na comunidade do YouTube, tá? Então, você vai no Google e vai escrever comunidade YouTube. Aí, primeiro link aqui, né? Comunidade do YouTube. Aqui é onde você vai começar o processo para recuperar o seu canal. Mas, veja bem, não é o pessoal da comunidade do YouTube que vai te ajudar a recuperar. Eles vão dar só o pontapé inicial e eles vão passar o seu caso para os especialistas do YouTube, para a equipe do YouTube mesmo que faz a recuperação. O YouTube recebe muitos pedidos de recuperação de canal, gente. Como eu falei antes, o seu caso não é o único, né? Muita gente tem canais roubados. Então, eles têm uma equipe já especializada e muito atenciosa, sensacional. Você vai perceber essa atenção que eles vão te dar e toda a comunicação vai ser feita por e-mail, tá? Então, por isso, você já tem que ter aquele e-mail seguro que eu falei para você. Você certificar de que você tem um e-mail que não está hackeado, que só você tem acesso para não ter problema com esse e-mail, porque é por meio dele que você vai recuperar a sua conta, tá? Outra coisa muito importante que você tem que considerar quando você estiver aqui é qual é a conta do Google na qual você está conectado. Por quê? Porque é por meio dessa conta, desse e-mail que você vai receber todo o suporte para recuperar o seu canal. Então, aqui no cantinho, eu estou logado em uma certa conta minha aqui do Google, tá? No caso aqui, ó, essa conta aqui. Então, veja, você tem que estar logado em uma conta sua, então, você vai fazer o login, se você não estiver logado aqui, ó, você vai fazer o login na conta que você tiver criado ou que você sabe que é uma conta que está segura para você receber toda a comunicação de suporte, tanto da comunidade como também depois do próprio YouTube, tá? Nessa tela, você vai clicar nesse link aqui. Ver todas as postagens em destaque. Clica aqui. Agora, vai ter aqui várias postagens. Você vai rolar essa tela até o final. E aqui você vai ver que não é o que você estava procurando. Poste na comunidade de ajuda pública. Você vai clicar aqui, ó, postar uma pergunta que é exatamente onde você vai relatar o seu problema para começar o processo de recuperação, então, da sua conta. Então, aqui, comunidade YouTube, você vai, breve resumo do seu problema, eu vou mostrar o que eu coloquei no meu caso aqui, tá? Minha conta no YouTube foi hackeada e roubada e o e-mail de acesso foi mudado. Isso foi o que aconteceu comigo. Se com você foi algo diferente, você escreve aqui um resumo, né, do que aconteceu com você do jeito que aconteceu. Agora, aqui, você vai explicar os detalhes do problema. Eu vou mostrar o que eu escrevi no meu caso aqui, tá? Aqui, você não deve colocar dados pessoais seus, como seu e-mail, nada disso, tá? Depois que você vai fornecer isso. Aqui, ó, eu fiz a descrição. Minha conta Google foi hackeada e roubada junto com o meu canal no YouTube. O ladrão trocou o e-mail de login da conta e também as informações de recuperação da conta, de modo que não consigo recuperá-la. O ladrão está postando diversos vídeos no meu canal com conteúdo hacker e cracker. Estou com medo que o meu canal seja banido do YouTube por causa desse conteúdo ilegal que estão postando, né, que não fui eu que postei. Isso aconteceu por volta do dia 15 de julho de 2023. Por favor, me ajude a recuperar meu acesso a essa conta e ao meu canal no YouTube. Esses são os dados da minha conta e do meu canal no YouTube. Eu mandei aqui, né, meu nome, o endereço do meu canal, pois eles vão pedir o endereço mesmo com o código aqui, tá? Mas, a princípio, eu coloquei isso aqui, né, os links do meu canal. E muito obrigado por sua atenção e ajuda. Atenciosamente, Zanin Edson Pereira. No seu caso, você descreve o problema. E se for igual o meu, né, você pode até copiar isso aqui. Mas, se no seu caso foi algo diferente, você descreve certinho aqui e você vai enviar isso aqui. Mas, primeiro, você vai seguir as etapas seguintes, ó. Categoria, selecione, né. Aqui, você vai escolher minha conta do YouTube. Clica em Próxima. Agora, qual a melhor descrição? Ó, Conta Invadida. É o meu caso. Você vai marcar aí, Conta Invadida. Próxima etapa. Agora, aqui, ele vai falar pra você buscar ajuda em conteúdos semelhantes. Mas, não adianta isso aqui, porque não é o caso de você ficar olhando essas ajudas que não vai resolver o seu problema. Então, você vai pra próxima etapa. Agora, você escolhe qual a plataforma, né? No meu caso, é a plataforma web. Se o seu for Android ou iOS, você coloca aí, né? Geralmente, a gente posta conteúdo no YouTube pela web mesmo, né? Aqui, eu sou o quê? Se você é um criador de conteúdo, se é só um visitante, você escolhe aqui, né? No meu caso, criador. Próxima etapa. Então, aqui, você vai deixar marcada essa opção, receber e-mails quando alguém responder. E você vai postar isso aqui. Você postou na comunidade. Ok. A maioria das perguntas recebe uma resposta em 24 horas. Enviaremos uma notificação por e-mail quando sua pergunta for respondida. Então, esse é o primeiro passo, tá? No meu caso aqui, como eu já resolvi meu problema, né? Eu vou apagar isso aqui. Mas, você vai deixar aqui bonitinho a postagem que você fez aqui na comunidade. Eu vou apagar aqui, ó. Agora, eu vou mostrar pra vocês como foi um pouco da comunicação que eu tive com eles, tá? Claro que eu vou ocultar aqui alguns dados que forem sensíveis, né? O primeiro e-mail foi esse, dizendo que a minha postagem foi feita na comunidade, né? Que a minha pergunta foi postada e tal. E contendo uma cópia do que eu postei lá. Que é aquilo que eu acabei de mostrar pra vocês. Depois, olha, no mesmo dia, eu já recebi um e-mail do pessoal da comunidade, ó. No caso aqui, o Igor. Experte em produtos, diamante e EP diamante. E aí, Dani Edson, tudo tranquilo? Sou o Igor e faço parte da equipe de especialistas em produtos aqui na comunidade do YouTube. Pela sua mensagem, parece que tem algo acontecendo com sua conta que você não reconhece. Pode ser que alguém tenha invadido sua conta. Mas não se preocupe, a equipe vai dar uma olhada e ver o que pode ser feito para recuperar o acesso. Aí ele vai falar aqui pra você assistir esse vídeo. Ele tem um link aqui pra você ver um vídeo. Pra mostrar quais serão os próximos passos. Depois, eles vão dizer pra você que dentro de algumas horas você vai receber um e-mail informando a liberação do formulário de invasão. É um formulário exclusivo para resolver esses casos de invasão de contas. E você só terá acesso a ele por 72 horas. Então, aqui começam as instruções. Você vai ficar ligadíssimo no seu e-mail de agora em diante. Que é o e-mail que você usou pra postar a sua pergunta lá na comunidade. Que no caso, a sua reclamação de que sua conta foi invadida. Seu pedido de ajuda. Então, nesse e-mail você vai receber todo o suporte e você vai ficar ligado. Aí você siga cuidadosamente as instruções que eles vão te dar. Vai ter o vídeo aqui. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês o que aconteceu. Depois desse e-mail aqui, eu já recebi aqui outros e-mails da comunidade ainda. Agradecemos por entrar em contato com a comunidade de ajuda. Lamentamos que você esteja passando por isso. Já autorizamos esse e-mail que eu estou usando agora. Que é associado ao perfil no fórum. A ter acesso à equipe de suporte. E liberaram, então, o formulário. Vou só mostrar pra vocês como é esse formulário. Que esse sim vai ser o formulário que você vai preencher pedindo ajuda do Google para ter a recuperação da sua conta, tá? Aqui, no caso, está em inglês. Você pode pedir pra traduzir aqui, né? Se você usar o Chrome como eu. Então, você segue as etapas aqui. Aquilo que eu falei pra você, eles vão falar pra você tentar recuperar a sua conta. No meu caso, eu não consegui recuperar a conta que era a conta do canal. Porque eles mudaram a conta e eu não tenho acesso à conta nova que eles fizeram, né? Se for esse o seu caso também. Mas, de toda maneira, siga cuidadosamente todas as instruções que eles vão te dar. Tá? Siga com atenção aqui. E você vai começar, então, todas as etapas do processo que vão levar você a recuperar a sua conta como eu recuperei a minha. O pessoal é extremamente atencioso. Durante o processo, né? Eles vão te mandar e-mails com toda atenção, com todo cuidado. Pessoal muito bom, gente fina. E você vai recuperar a sua conta. Até mesmo se eles excluíram seus vídeos, parece que há um sistema que eles têm pra recuperar os vídeos que se forem excluídos da sua conta. Não foi o meu caso, tá, gente? No meu caso, eles não excluíram vídeos. Pelo contrário, eles postaram novos vídeos no meu canal que eu não tinha autorizado, né? Claro que são vídeos hackers, né? Com programas craqueados, programas pirata, né? Que violam as diretrizes da comunidade do YouTube. Então, isso pode colocar a minha conta em risco, né? E pode estar acontecendo com você também. Por isso que é importante que você faça isso o quanto antes e avise o pessoal que não é você que tá postando esse conteúdo. É um conteúdo que viola as diretrizes, né? Pra eles saberem que a sua conta foi invadida e não é responsabilidade sua o que tá acontecendo na sua conta, né? E, é claro, é importante que você recupere sua conta o quanto antes, seguindo todas as orientações e diretrizes que você vai receber no e-mail que você colocou quando você postou o seu pedido de ajuda na comunidade. E aqui está o meu canal que foi recuperado, só pra mostrar pra vocês, né? Se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar um joinha pra ajudar a gente aí. Também, comente aqui, abaixo desse vídeo, se você conseguiu recuperar o seu canal, conte sua história, como foi, pra ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema aí a sair dessa enrascada. Eu desejo que você recupere seu canal e que você tenha muito sucesso com seus negócios na internet. Grande abraço e até o próximo vídeo.